Nós estamos trabalhando muito forte na qualidade de atendimento ao turista. Nós temos o nosso centro de atendimentos ao turista que fica lá de frente ao SESI, um CAT. Nós temos um centro de atendimento de turismo também junto com o Museu da Cerveja e abrimos mais um centro de atendimento aqui dentro do Parque Vila Germânica. Então nós estamos procurando, a cada ano que passa, a cada mês que passa, procurar qualificar mais o nosso pessoal que trabalha com turismo. Tanto é que surgiu essa grande ideia de nós procurarmos o SENAC para criar esse curso de condutor cultural. O objetivo principal é que o visitante possa conhecer mais da nossa história, da história de Blumenau. Visitar determinados atrativos turísticos como igrejas, prédios históricos, próprio centro histórico ou outras determinadas áreas do município, tendo informações sobre o que aconteceu ali, histórias sobre personagens, curiosidades. O curso é gratuito, ele dura quatro meses, é um curso de 200 horas e o curso será gratuito aqui no Parque Vila Germânica. Então dessa parceria nós conseguimos viabilizar um espaço aqui no Parque Vila Germânica para a realização do curso. Nosso Palace é gratuito e a finalização que nós passamos aqui no Parque Vila Germânica, E aqui no Parque Vila Lingânica está na col cruz e MVP, e isso o curso no Parque Vila Germânica, e aí no Parque Vila Germânica mini, que eu estou aí. E aí você vai ver